Tá cheio já, Nicole? Tá cheio? Tá cheio já, onde você vai levar? Tá bom, vai! Nicole, não cabe mais! Leva lá! Corre, leva, leva, corre! Corre, Bel! Corre, Bel! Vai cair! Vai cair bastante agora, hein? Olha lá! Corre! Corre! Vai cair! Olha lá! Vai cair! Vai, Bel! Corre! Corre! Vai lá, vai lá, vai lá Vai abrir, vai abrir E aí